Vocês me pediram muito quem sou eu perante a voz e eu vim trazer novamente o dia a dia de Nathan Queiroz. Fiquem com o vídeo. É mais um ano do DJ. Uma baia não, não é um hotel. Apresente-o. Vai. Tem um ferrinho, viu? Está certinho. Está certinho aí, é problema. Apenas campeão. Com o Mutantão da Pauticei. É mais um ano do DJ. Aí é o grande DJ Fit, puxado pela grande promessa consagrada a Sergipano, o grande Boião do Zoião. Vaqueiro feito no Aras EP. Apenas. Fala aí, Boião, aí. Fala aí pra grama, pô. Vai, vai, fala. Como é? Um projetinho aí. Quem fizer selagem, cortar o cabelo. É, quer atender a domicílio. Fala com nós aí. Meter o projetinho das arroba, divulgar pra o Brasil. O mundo, tá ligado? E claro, né? Vai ter uns biguzelos também no meio. Então, vocês lagartos que quiser cortar o cabelo do pai, que fizer, nós estamos prontos. Pode ser pagando também na moeda das arroba. Né, Nelson? Nós estamos parecendo bichos. Já vamos cortar pra meter o estilo do Carlinhos. Marcando agora o diferenciado, já tudo pronto. Tratador e motorista do lado. Oi. Isso é uma equipe preparada. Aqui nós temos o advogado da equipe, que é o advogado de marketing. Tem o auxiliar técnico, que é responsável pelo cavalo. O administrador de tudo, né? O motorista. O nosso correspondente técnico, que tem o babão aqui também do lado. Não tem outra palavra pra dizer a ele, mas se tem uma cor que ele não é babão. Ele pode ser qualquer outra coisa. É... Vendedor, né? O povo dizendo babão. Mas porque foi na hora a palavra que ele foi babão. Mas babão você não é não. Se o babão fosse nem eu, eu tava rico. Diga esse doido aí, cara. É... É isso que o doido... E aí, assistente? Tá melhor? Tô bem. Nosso caminhão lá. Cavalinho, né? Aí. Nosso motoristinho, o Mutantão. Assessora técnica e psicológica, Mandala. O coordenador técnico da van maluca. Tá bom? É... Cigarra amassada. Deixa eu ligar essa... Vamos dar um treino ali num derbe. Amanhã vamos correr só o derbe amanhã. E partiu cedo. Peneda a Lagoas. Então, vocês que quiserem comprar os produtos, capa louca. Amanhã, Pax Azé Rocha, nós vamos estar lá vendendo. Que graças ao nosso bom Deus, a vanzinha liberou. Ai, meu Deus. Mas tá bom. Vamos pra frente. Que atrás vem gente. E as contas não param de rencer, não. Avisando aos credores. Vá. Puxa o cavalo aí. Vá. Vá. Vá, bota o cavalo lá pra frente. Aê. Aê. E se você ficou com a gente até essa parte do vídeo. É porque se você se agradou de alguma coisa. Se é fã da Tanque Heróis. Ou fã de vídeo de divulgações. Ou fã do esporte. Fã da vaquejada. Então se inscreve no canal se não é inscrito ainda. Deixa aquele like pra fortalecer. Comenta o que achou do vídeo. E comenta também qual artista você quer ver aqui. No canal de divulgações. No seu canal. O melhor canal de vaquejada do Brasil. Valeu. Forte abraço a todos. Fiquem doce com Deus.